Não adianta ficar cismando acerca de si mesmo, ficar remoendo acerca de si próprio, sobre coisas que aconteceram ou que não aconteceram, que o indivíduo poderia ter feito de forma diferente ou não ter feito. Há pessoas que ficam se martirizando acerca de acontecimentos do passado e isso não liberta, isso não liberta porque quando o ser humano fica remoendo as coisas, ele se prende, ele se fecha num circuito fechado de ideias e este circuito fechado de ideias resultante do remoer não tem nada a ver com a espiritualidade, com a vida espiritual. Isso é mera obra do raciocínio, do cabeção, da mente humana que quer controlar tudo, fazer as coisas do seu jeito, enrijecendo a vida. Segundo a mente humana, tudo deve ser calculado meticulosamente. Cada passo na vida deve ser resultante de interesses calculados pontualmente. Mas não é assim na vida. A vida vai muito além, a vida foge aos interesses da mente humana. Aquilo que a mente humana quer, limitada em seu horizonte, não tem nada a ver com a dimensão espiritual, que está muito acima da matéria grosseira mais densa. E o ser humano estando encarnado aqui na matéria grosseira mais densa, precisa manter contato com o seu local de origem, que é o plano espiritual. E para manter contato com o plano espiritual, o ser humano precisa manter o seu núcleo dentro da alma, ativo, desperto, vigilante. É através dessa vigilância do espírito que o ser humano se conecta à sua origem espiritual, consegue vivenciar as experiências terrenas de forma favorável e positiva e aprender com tudo isso. Nisso estão as grandes lições da vida. Nisso estão os aprendizados. Quando o espírito está na dianteira, está no controle da situação, através da intuição, orientando as decisões, os passos, as escolhas. É assim que se deve viver. Nisso está a plena espiritualidade, que não tem nada a ver com o mero cismar. Quando o ser humano fica cismando e remoendo as coisas, ele aciona gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais são ganchos sentimentais, são ganchos dogmáticos, são ganchos de matéria grosseira densa, que mantém o indivíduo atado aqui ao plano terreno, não lhe permitindo olhar para a sua origem espiritual, que é o plano espiritual, e receptar as irradiações que vêm lá do alto. Muitos seres humanos acham que é um sinal de grandeza, de inteligência, ficar cismando acerca de si mesmo, ficar identificando prós e contras em tudo, em todas as ações, em todas as possibilidades, em todas as situações da vida. Não, isso não é algo positivo, favorável e agregador. O ser humano precisa apenas deixar o espírito ser. O ser humano precisa apenas libertar o núcleo. Quando ele liberta o seu núcleo, ele sobe como uma rolha presa no fundo do lago, que de repente é desprendida. O que acontece com essa rolha? Ela sobe, ela vai até a superfície do lago. E assim é com o espírito. O espírito é hoje uma rolha presa dentro da maior parte das pessoas. Uma rolha que não consegue mais subir, que não consegue ir para as alturas por causa do excesso de mente. Porque as pessoas cismam em demasia, pensam em demasia. E esse pensar em demasia, esse cismar em demasia, esse remoer em demasia, acaba impossibilitando o espírito, o espírito de orientar, de fornecer as informações certas, os pareceres, a visão ideal e exata em cada momento. O ser humano precisa apenas libertar o seu espírito. O resto depois vem por si mesmo. É como uma rolha que é solta e que depois vai boiar por si só. Assim é o espírito dentro do ser humano. Porque quando ele é liberto magneticamente, através da lei da gravidade espiritual, o espírito gravita, gravita numa posição melhor. E através da lei da igual espécie, o espírito atrai as irradiações similares, necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu fortalecimento, para a sua autoconsciência. A função do ser humano aqui na matéria grosseira densa é se tornar autoconsciente. E a autoconsciência, ela somente pode ser alcançada pelo espírito porque está em latência no espírito. precisa apenas ser propiciada. O ser humano precisa apenas propiciar as possibilidades para que o espírito chegue à autoconsciência. Não é a mente que chega à autoconsciência, porque a mente é restrita, a mente é uma forma de inteligência terrena. A mente nada sabe. A mente é apenas um instrumento. O que a mente faz, ela armazena informações em si. E pessoas desavisadas, desatentas, confundem essas informações com o verdadeiro saber. Essas informações acabam virando pseudo-verdades e afastam a maior parte das pessoas de si mesmas, porque colocam o seu próprio eu interior, o seu verdadeiro eu, o seu espírito de lado, em detrimento dessas informações mentais, que são propagandeadas no mundo atual. Com isso, alcançam um status gigantesco, um status insuperável, um status que não pode ser arranhado, desconstruído. E todo esse conhecimento mental, construído artificialmente, impede as pessoas de identificar o verdadeiro saber espiritual, que vem à tona através da intuição. Por meio de orientações, por meio do sexto sentido, da inteligência emocional, das sacadas, dos insights que surgem nos momentos decisivos decisivos da vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue dar valor para esse conteúdo interior, por causa deste pseudo-conhecimento armazenado na mente, constituído por informações. E quem fica cismando acerca de si mesmo, fica revirando apenas na mente humana. E quem fica revirando apenas na mente humana, fica ali, afastado, apartado da vida. É um estranho em si mesmo, é um estranho em si mesmo, fica dissecando racionalmente as suas experiências, as suas vivências, como um estranho que olha as coisas de fora. O ser humano não pode ser um estranho que olha as coisas de fora. O ser humano precisa estar em si mesmo, viver em si mesmo, ser ele mesmo. Quando assim o é, o ser humano vivencia as coisas em espírito e não apenas com o cabeção. E quando o ser humano vivencia as coisas em espírito, o que acontece, ele passa a ter uma visão clara sobre as coisas, sabe o que fazer, se desenvolve corretamente. Então é um erro ficar cismando acerca de si mesmo. Não adianta ficar cismando acerca de si mesmo. Quem fica cismando muito e remoendo muito está no piloto automático, está no cabeção apenas. Está nessa inteligência artificial do raciocínio, que não tem nada a ver com a inteligência emocional que emana do espírito e que é determinante e decisiva para indicar caminhos, para promover escolhas eficientes e profícuas nessa vida, para que o ser humano possa realmente encontrar o seu caminho. Cismar é um grande engano, é um grande erro. O ser humano fortalece a sua mente inteligente, artificiosa, através do cismar. E com isso não consegue ouvir as verdadeiras recomendações do espírito. Quem quiser compreender esse tema, leia a dissertação Cismadores, do volume 3 da obra na luz da verdade de Abedruchim. Nesta dissertação, o autor da mensagem do Graal mostra muito bem isso, que o cismar é um ato completamente artificial, artificioso. Não tem nada a ver com a verdadeira vida. O espírito simplesmente intui, vive, vivencia, experiencia as coisas. Nisso está o desenvolvimento, na vivência, na experimentação daquele que ouve a sua intuição e age, e faz alguma coisa. Quem fica apenas cismando não faz nada, não age, porque fica ali no circuito mental fechado, remoendo, revirando pensamentos e nada mais. Isso é uma não-vida. E esta humanidade moderna e pós-moderna é uma humanidade constituída por cismadores, de pessoas que pensam e pensam e pensam, mas não agem, não promovem deliberações de fato. Não conseguem escolher conscientemente, não conseguem abrir novos caminhos. Porque somente o espírito abre novos caminhos. Porque o espírito é pronto, como disse Cristo, já a carne é fraca. E a mente, o cabeção, o raciocínio, faz parte da carne. O raciocínio é uma forma de inteligência carnal. Enquanto que o espírito é uma forma de inteligência espiritual. E a forma de inteligência do espírito não é constituída por essa grande quantidade de vaidades intelectuais. A inteligência do espírito, coloco aqui entre aspas, ela é constituída pela intuição que aponta ações, que aponta ações. Nisso está toda a diferença. Quem fica cismando não parte para as ações. Ou se promove ações, promove as mesmas ações. E mesmo que aparentemente essas ações pareçam diferentes, apenas vem acompanhadas com uma nova camuflagem, porque a mente é a mesmice. E as novidades da mente são as mesmas coisas com outras roupagens. O que muda são apenas as roupagens daquilo que a mente apresenta. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. É a mesma repetição do velho, que não tem nada a ver com o novo daquilo que vem do espírito através da intuição. Então cismar acerca dos seus erros, dos seus acertos, ficar se remoendo, isso não leva a nada. A melhor coisa é esquecer muitas situações. A melhor coisa muitas vezes é simplesmente esquecer e seguir adiante. Libertar esta rolha, esta rolha que é o núcleo espiritual, para que esse núcleo possa subir, possa se elevar, conectando-se a dimensões mais elevadas. Quando o ser humano assim o faz, ele dá um passo adiante e se liberta das pendências do passado. Já quem fica cismando, fica remoendo em meio às pendências do passado. Assim não se sai do lugar, assim se permanece preso, ligado, ligado, amarrado, limitado, impossibilitado de seguir adiante. Este é o grande problema de ficar cismando. O ser humano fica ali dando voltas em torno de si mesmo. É como disse Abdruxim, quem fica cismando, ele não vive de fato, mas olha para si de fora. O ser humano não pode olhar para si de fora. Ele precisa estar em si e olhar as coisas de dentro para fora. Esta é a forma autêntica de viver, esta é a única forma possível de viver e estar vivo aqui nesta vida, experimentando as coisas de dentro para fora, tomando o seu foro íntimo como plataforma de lançamento para as ações, para as atitudes, para as escolhas, as deliberações, para viver verdadeiramente como ser humano. A mente, ela fica dissecando as coisas. O que a mente faz é um trabalho de dissecação. A mente fica dissecando os cadáveres, os cadáveres mentais. O ser humano não pode ser um legista dos seus próprios pensamentos, ficar ali dissecando eles. Quem fica dissecando pensamentos enterra os seus mortos, fica ali enterrando os seus mortos, como Cristo já disse há dois mil anos. Cristo disse, siga-me, deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. São os cadáveres mentais. Essa mania de ficar cismando, de ficar remoendo, de ficar ali naquela mesmice mental. Isso não liberta, isso aprisiona. Quando o ser humano se entrega a isso, ele se torna pesado. A lei da gravidade espiritual não permite uma ascensão porque o indivíduo está conectado a energias ruins. Energias ruins. Energias cismadoras. energias ali onde se fica remoendo aquelas velhas coisas. Não que não se possa e não se deva pensar sobre suas ações, suas escolhas, mas que isso seja feito em espírito. E o espírito, por sua vez, tem o olhar sempre voltado para frente, para continuar na caminhada, enquanto que a mente tem o olhar voltado para trás. Ou aquela visão futurista, de sempre querer estar vivendo no futuro, sendo que nesse caso o indivíduo não vive o presente. O espírito é o presente. Ele não é o passado e nem o futuro, mas é este presente do espírito que caminha, que permite, que permite caminhar adiante, que não tem nada a ver com o futurismo mental. E nem com essa dissecação dos cadáveres mentais do passado. O ser humano precisa se libertar desta ânsia futurista, desta ânsia futurista, bem como da mania de ficar dissecando os cadáveres mentais, cismando e remoendo acerca deles. Isso não leva a nada. Não adianta ficar cismando acerca de si mesmo. Isso torna o ser humano pesado, denso, lento. E assim ele não sai do lugar. Porque quem fica remoendo, fica dando volta, em torno de si mesmo. E quem dá voltas em torno de si mesmo, não trilha o seu caminho. Não segue adiante, pois a única forma de seguir adiante é estando no presente, em espírito, vivendo o presente e olhando para frente. Assim é a única forma de crescer e de se desenvolver espiritualmente. Algo que os cismadores não conseguem fazer, porque estão presos à mente. E muitos cismadores acham que isso é grande coisa, ficar cismando. Não. Justamente pelo contrário. O ser humano se coloca ao lado de si mesmo, como disse Abdruxim. O ser humano se coloca ao lado de si mesmo. Ele cita outro exemplo da antiga mitologia, a serpente de nove cabeças. Quando o ser humano fica cismando acerca de si mesmo, ele corta uma cabeça da serpente. Mas logo ela cresce e as outras cabeças da serpente estão ali. Este é o efeito. Este é o efeito na matéria fina daquele que fica cismando. Ele fica lutando contra serpentes de nove cabeças. Esse cismar é isso. O ser humano permanece sempre na mesma irradiação, lenta, na mesma energia, no mesmo plano, sem conseguir acender. Porque o cismar não liberta, ele aprisiona, mantém o ser humano preso aos seus atos ínfimos, reduzidos, medíocres, repetitivos e pobres no sentido existencial e espiritual. Para se libertar disso, basta deixar a intuição ser e viver intuitivamente e defrontar-se com as coisas intuitivamente, porque a intuição sempre aponta uma solução que permite seguir adiante. Enquanto que a mente fica remoendo e cismando e assim o ser humano fica dando voltas em torno de si mesmo, sem sair do lugar. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!